Beleza, pessoal? Então é o seguinte, vejo que funcionou tudo tranquilo. Se a gente for olhar o nosso vídeo, se você for pegar esse vídeo aqui, certo? E assistir ele, tu vai ver o seguinte, então que conforme eu vou caminhando, eu vou clicar aqui em identificar, ele vai identificar então o primeiro aqui, que é o escritório do Neri, certo? E já vai mostrar ali, ó, o escritório do Neri. Vou clicar aqui no identificar, pá, escritório do Neri. Vamos lá para o quarto, ó, quando chegou no quarto aqui, certo? Então veja o que ele mostrou, estou no quarto. E para finalizar, quando chegar na sala, ele vai mostrar então o que está na sala, né? Ó, está na sala. Beleza, mas vamos supor, pessoal, que você estava, sei lá, estava no WhatsApp, ou estava, enfim, não estava com o aplicativo mostrando na tela. E aí, como é que tu ia fazer para resolver esse problema? Sendo que você não está, você não está olhando para a tela, às vezes tu está, sei lá, está conversando com outra pessoa, não está olhando para a tela, ou está com um outro programa sendo aberto, está lá no WhatsApp, está lá no Face, e o aplicativo está sendo executado, mas não está no plano de frente, certo? Então, como é que tu vai fazer? Tu pode então fazer com que ele te notifique, certo? Com que ele te avise, abre uma notificação, ó, estamos na sala, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos criar então mais um outro aqui, vamos dar o nome aqui de Projeto 3. Onde é que está aqui? Projeto 3, aqui. Onde é que está aqui? Damos aqui então Projeto 3. Projeto 3, botamos aqui então Notificação, ok? Projeto 3, Notificação, ok? Então, olha só que legal que é isso aqui. Deixa eu pegar também aqui já o meu toolbar 1 e o toolbar 2, já vamos colocar lá no nosso Projeto 3, ok? Então, a gente vai estar usando Notificação a partir de agora. Então, tudo vai depender do caso. Tu pode fazer as duas coisas. Tu poderia fazer com que aquele cara que mostrou ela também notificasse. Poderia fazer também, sem problema nenhum. Mas aqui vamos fazer então bem separadinho, para ficar uma coisa bem legal aqui para vocês. Vamos já colar aqui. Esse cara aqui vai ser o Notificação, certo? Depois, você vai poder pegar e juntar tudo isso, fazer uma coisa só, tá? Aqui, por enquanto, estou fazendo separado, que é para ficar mais organizado aqui o aplicativo. Notificação, ou seja, eu quero que ele notifique você, ok? Então, novamente, o nosso beacon aqui, normal, né? Vou botar aqui um beacon aqui, para notificação. E aqui então, botão direito, adicionar. E vamos copiar então, aqui do identificação, essa nossa região, ok? Notificação e ok, ctrl-v, certo? Beleza, colocamos esse cara aqui. Muito bem, então, vamos lá, FM Notificação. Voltamos aqui para o principal aqui. Vamos só fazer chamar esse camarada aqui. Vamos fazer com que ele use essa notificação aqui. Notificação, ok? Não é notificação? Que nome que eu dei lá, afinal de contas? FM Notificacal, é isso mesmo. TFM Notificação, meu Deus do céu. Ctrl-C, Ctrl-V. Então, é o seguinte, pessoal, já fizemos esse cara aqui. Só vamos jogar ele para o lado aqui, para não ter, né? Ok, vocês já sabem. Então, vamos trabalhar com a parte da notificação agora. Então, para isso, pessoal, a gente vai estar trabalhando aqui com o T Notificação, tá certo? Veja que ele funciona aqui. Se tu ir nele aqui, ele já diz que funciona aqui para Windows, né? Ensinei, inclusive, no curso de Delphi a trabalhar com a parte de notificação, ok? Então, aqui vamos habilitar, já para ele habilitar aqui automaticamente quando entrar. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer o seguinte. Opa! A gente vai fazer o seguinte aqui, então. Vamos aqui no evento onEnter aqui, certo? Eu poderia fazer um exit também, certo? Mas pode fazer só um enter, né? Tu não precisa notificar quando sai, dependendo da situação, né? Tu tem um filho que tu quer que ele não saia de casa, né? Por exemplo, então, tu poderia botar lá que ele saiu do ambiente, né? Poderia, sem problema nenhum, tá ok? Mas, nesse caso aqui, não tem problema. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer o seguinte. Então, a gente vai... Eu vou trabalhar com a parte de notificação, tá? Então, aqui, o que eu quero que ele faça? A gente vai, para mim, trabalhar com notificação. Então, eu vou criar aqui uma variável para notificação. Var, né? Vou botar aqui, então, notificar, certo? Que vai ser do tipo, então, t-notification. T-no-ti-fi-cation, ok? T-notification, ok? Então, aqui, a gente vai pegar esse notificar aqui. Lembrando, pessoal, que eu não vou entrar em muitos detalhes nesse momento aqui, porque eu já trabalhei bastante com a parte de notificação. Dois cursos anteriores eu mostrei isso, então, não vou entrar em muitos detalhes com relação a isso, tá ok? Então, esse cara aqui, a gente vai fazer com que ele receba quem? Esse notification center aqui. Ó, o nome dele é notification center, ok? Então, notification center, ponto. Aqui, então, nós temos aqui... Deixa eu lembrar qual que é aqui. É create notification. Deixa eu ver aqui. Esse cara aqui, create notification... É que são coisas que a gente não faz todo dia, né? Então, a gente acaba, às vezes, esquecendo, ok? Tudo bem. Então, agora a gente vai botar o nosso notificar aqui. Vou botar aqui, então, o name dele. Vai, então, aqui, notificar neri. Notificação neri, ou notificar neri. Aí tu vai fazer como... Meu teclado aqui tá louco, pera aí. Então, tá aqui, então, notificar, ok? Então, aqui, vem a nossa notificação propriamente dita, certo? O texto da nossa notificação. Então, o meu notificar, eu tenho o alert bar aqui, que esse cara aqui, então, vai receber a notificação. Que vai ser o seguinte. Vamos botar aqui. Qual vai ser a notificação? Então, na identificação lá, o que a gente fazia aqui no evento 1, enter. Então, o que eu fazia? Eu pegava e adicionava, então, um textinho aqui, tá ok? Então, o que nós precisamos fazer aqui, pessoal? Na verdade, nós vamos ter que usar esse mesmo código aqui, certo? Ctrl C aqui, para mim poder avisar, tá ok? Então, olha só. O que eu vou fazer? Eu vou botar esse cara aqui dentro. Vou botar esse cara aqui em cima. Ctrl V, certo? E aqui, nós vamos tirar esse mesmo lines daqui, ó. Isso aqui não vai, isso é uma coisa que não vai existir mais. Tá? Porque, na verdade, agora é outra coisa, é notificação. Apagamos esse cara aqui também. E olha só, pessoal, que interessante. Nós vamos criar aqui, a gente vai criar aqui um texto aqui. Uma variável aqui, então, pode ser localização. Local. Pode ser local do tipo string. Ok? Então, eu criei uma variável local, e eu vou dizer que essa variável local aqui, local aqui, vai receber, então, dos pontos igual. Vai receber esse cara aqui. Ok? Então, vamos fazer aqui, Ctrl C. Ctrl V, Ctrl V, e Ctrl V. Opa! Local. Percebe esse cara aqui, só apagamos aqui, e apagamos aqui. Ok? Beleza. Minha variável local. Só para garantir, vou dar aqui o local aqui. Local aqui. Não está recebendo nada aqui. Então, esse cara aqui vai receber quem? Vai receber o meu local. Vai receber a minha localização. Certo? O texto da minha localização. Está certo? Estamos na sala, estamos no quarto, estamos no escritório do Nere. Beleza? Feito isso, então, quando que eu quero que ele mostre? Eu quero que seja exatamente agora. Então, esse meu notificar aqui, tem um, tem um, tem um, tem um, fire date aqui. Vamos botar aqui now. Ou seja, é agora mesmo. Porque, na verdade, tu pode dizer para ele, para enviar mais tarde, tu pode colocar uma data. Ah, eu quero que ele notifique daqui tanto tempo, tanto tempo, né? Então, tu poderia colocar, por exemplo, o seguinte, ó. Se você fosse fazer isso aqui, por exemplo, eu quero que ele notifique agora, a partir de agora, mais, está aqui em cold time. E aí, tu poderia colocar aqui o tempo, né? O tempo, então, por exemplo, que eu quero que ele faça isso aqui daqui 10 segundos, daqui 10 minutos, né? Então, tu poderia colocar aqui mais tempo aqui, tá ok? Bom, isso aqui, normalmente, você não vai utilizar. Mas, se você quiser se fazer, você só vai implementar. E agora, para a gente enviar, propriamente dito, a gente vai pegar esse notification center aqui, certo? E tem um camarada chamado schedule notification, que eu vou dar exatamente o meu notificar aqui, ok? E para finalizar, então, a gente pega esse nosso notificar aqui, que nós recriamos, e damos um dispose off. Pronto. Dessa forma aqui, a gente terminou aqui, essa parte aqui de notificação, certo? E agora, então, agora que eu vi que essa aula já deu quase 12 minutos, então, na nossa próxima videoaula, a gente vai testar isso aqui na prática, tá? Já vou conectar aqui o meu celular, que eu tinha tirado ele para poder fazer os testes, certo? Vamos tirar aqui e vamos conectar e já vamos, então, na próxima videoaula, dar continuidade. Um grande abraço, até mais e tchau.